A CIDADE NO BRASIL Nossa Senhora me disse Do cimo do seu altar Que fizesse por ser boa Ai, ai, que me havia de ajudar Que fizesse por ser boa Ai, ai, que me havia de ajudar Quando a noite é fria e vela Diz-se lá na minha aldeia Da janela de uma estrela Ai, 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 Nossa Senhora faz meia Da janela de uma estrela Ai, 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 Nossa Senhora faz meia